Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Minha responsabilidade aqui no Arroi foi praticamente um desafio, né? Eu, como todos sabem, eu era presidente do Império da Zona Sul e aí resolvi sair, abrir digital, tudo. Tenho um novo presidente lá, espero que é a minha escola, a qual eu sou sócio fundador e primeiro presidente, isso ninguém tira, né? Está na história! E o Kleber, né? Resolveu me propor esse desafio, né? De eu fazer o Samba Enredo, o Enredo e os carros alegóricos. Como praticamente eu não teria compromisso nenhum firmado com ninguém, né? Eu resolvi aceitar esse desafio, né? E fui bem recebido! Quanto tempo já de trabalho aqui, Reginaldo? Nós estamos aqui a... Deus que eu aceitei o desafio, na verdade, faz mais tempo, porque no Samba eu levei dois meses e meio para fechar o Samba, né? É, mais um enredo. Os carros fazem duas semanas que nós estamos trabalhando neles. Quantas... Quantos carros, quantas alegorias, quantos carros vão para a avenida? O Academos do Arroio vai com três alegorias para a avenida. Integrantes da escola, quantos? Os integrantes, o Arroio desfila em torno de 200, 250 integrantes. E a bateria, com quantos? A bateria vem com 35 componentes. Reginaldo, pelo que a gente vê aqui no fundo, os carros, parte da estrutura, já está toda pronta, falta realmente o acabamento. E isso vai ficar para a última semana? Tudo certo? Vai dar tempo? Com certeza, sempre deu. Eu mesmo já teve um ano que eu não estava participando de escola nenhuma, nem na cidade eu estava. Eu cheguei na sexta-feira e perguntei para a mãe do Kleber onde ele estava. E ela disse, ele está terminando os carros alegóricos. No sábado, quando eu cheguei aqui, os carros alegóricos não tinham nem começado. Foi o ano a qual o Academos do Arroio foi bicampeão. Então, quer dizer que dá tempo. Vai dar tempo. E as fantasias? Quem é a costureira? Quem é que está confeccionando? As costureiras, o Academos que ele distribui muito na comunidade, né? Para poder deixar ali com o pessoal aqui mesmo, né? O Academos vem falando de um samba-enredo muito interessante, de um enredo interessante, na verdade. Ele vem falando de um enredo dos seus 15 anos na avenida. Então, o samba teria que contar 14, no samba teria que contar 14 temas. Foi um desafio muito interessante. Eu levei dois meses e meio para terminar ele. Se Deus quiser, vai dar 10 na avenida. Se Deus quiser, vai dar 10 na avenida.